Música 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 O que vai fazer de novo, o alto de calor, que todo o sol se vê, milagre do Senhor. O que vai fazer de novo, o alto de calor, que todo o sol se vê, milagre do Senhor, que todo o sol se vê, milagre do Senhor. O que vai fazer de novo, o alto de calor, que todo o sol se vê, milagre do Senhor, que todo o sol se vê, milagre do Senhor, que todo o sol se vê, milagre do Senhor. O que vai fazer de novo, o alto de calor, que todo o sol se vê, milagre do Senhor. O que vai fazer de novo, o alto de calor, que todo o sol se vê, milagre do Senhor.